Salve, nação! E a discussão na Seleção Brasileira, hein? Teve embate entre Leto Casagrande e Rodrigo envolvendo o Neymar após desempenho péssimo da Seleção Brasileira. Durante muito tempo na Seleção, a responsabilidade ficou só no Neymar. A Seleção Brasileira tá um lixo. Bora lá, então! Começaram a ver a entrevista de Rodrigo e Dorival Júnior, que causou polêmica com o Neymar. Então, eu acho que nós temos que ter muita calma. Essa mesma expectativa gerada em cima do Neymar, que a todo momento o Neymar tinha que ser a solução para os nossos problemas. Então, é por isso que eu falo que, se nós tivermos um pouco de paciência, soubermos como dividir tudo isso e recebermos o Neymar a partir do momento em que a Seleção esteja mais equilibrada, eu não tenho dúvidas que ele pode, com certeza, fazer uma diferença muito grande com a capacidade que possui, juntamente com todos aqueles que aqui estão. Mais uma vez, é um processo de mudanças que nós temos que respeitar etapas e processos. Nós temos que aprender que esses processos, às vezes, são um pouquinho morosos e demandam tempo, paciência, que nós não temos no nosso país, mas demandam tempo, paciência e que as coisas aconteçam no momento certo. Eu não tenho dúvidas, e volto a afirmar ao torcedor brasileiro, tenha um pouquinho de calma, vamos recuperar primeiro a confiança da Seleção Brasileira. Nós temos jogadores de muito bom nível, de altíssimo nível, que jogam nos maiores clubes do futebol europeu, assim como também do futebol brasileiro. E esses jogadores, daqui a dois anos, eu não tenho receio em afirmar que nós teremos uma seleção muito equilibrada, agressiva, como todo torcedor quer, jogando de uma maneira regular e, com certeza, transmitindo uma confiança ainda maior do que nesse momento. Nós estamos num processo de recuperação e precisamos ter muita calma e consciência daquilo que estamos passando nesse instante. E vocês contam ainda, esperam com o Neymar, você conversa com o Neymar, é ele que pode agregar essa experiência que, de repente, falta? Bom, eu lembro que o professor Dorival, na primeira reunião que ele fez com a gente, lá na Inglaterra ainda, ele deixou muito claro que a gente tinha que dividir as responsabilidades. Acho que durante muito tempo na seleção, a responsabilidade ficou só no Neymar e, com certeza, a gente conta muito com ele, sempre conversa com ele. A gente sabe, todo mundo sabe, é o nosso melhor jogador, é o cara que vai ser decisivo para a gente. Então, a gente está esperando ele se recuperar, ele ter o lugar garantido no grupo, todo mundo sabe disso. e é torcer para ele voltar bem e nos ajudar. Mas, como o professor falou, que a gente tinha que dividir as responsabilidades. E acho que a gente está tentando fazer isso, independente da idade. Eu sei que eu sou muito novo, tenho 23 anos só, mas acabo sendo um dos mais experientes do grupo. Você vê o Estevam com 17, o Henrique com 18. Então, são meninos muito jovens, que eu, querendo ou mesmo com pouca idade, posso passar um pouco dessa experiência para eles. E ainda tem jogadores mais velhos também que passam um pouco dessa experiência para mim. Então, acho que é resumindo nisso. É o que o professor falou, de dividir as responsabilidades. Cada um sabe o seu papel, cada um tem que chamar para si. E esse é o caminho. Acho que quando a gente conseguir, realmente, todo mundo estiver bem, todo mundo chamar a responsabilidade, a gente vai conseguir grandes coisas. Fazer a discussão, hein? teve casa grande e neto metendo o oco. E baita polêmica com o Neymar. Bora ver. O pré-construção do Neymar não estava acontecendo nada, gente. O Neymar jogou contra a Venezuela em Cuiabá. Foi 0x0. Foi a mesma coisa que o Equador e o Brasil. O Neymar com a 10. Brasil e Venezuela em Cuiabá foi 0x0. E o camisa 10 era o Neymar. Brasil e Equador em Curitiba foi 1x0. Mas o futebol foi igual no jogo com a Venezuela. E o 10 era o Rodrigo. Não muda absolutamente nada. Agora, tem que ver como ele vai voltar depois de uma contusão. Porque se for... Eu não vou pegar o passado nem glorioso, nem os de 2018 para cá, de 2018 para cá, porque as pessoas esquecem. Em 2018, na Copa do Mundo, ele foi o caicai. Alguém esqueceu disso? Que ele virou meme no mundo todo? Que era a Copa, que ele chegou no auge, que era para ele destruir na Copa do Mundo e ele escolheu ficar se jogando no chão. No campo. E virou meme no mundo todo. E as pessoas esquecem dessa parte. Não é que esquecem. Fingem que esquecem e pulam. Só ficam falando de coisas que eles desejariam que o Neymar tivesse feito na seleção, mas não tinha feito. Mas não fez. Então, é o seguinte, eu anulo essa parte de 2018 para frente e anulo aquela de 2009, Libertadores, Champions Mundial com o Barcelona. Eu só vou pegar o recorte agora. O recorte é o seguinte, a seleção brasileira está um lixo. Esse é o recorte. O Neymar está parado um ano. Se ele voltar e mostrar que está jogando bem, ele pode ser convocado para ver se na seleção brasileira acontece alguma coisa. Ele entra no mesmo pacote que todos os outros jogadores. Mas antes de você ouvir o Neto falar, eu tenho um presentão para te dar. A partir de agora, o Nação Clubista é patrocinado pela Betfair, uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo. Aí você está se perguntando, o que eu ganho com isso? A Betfair disponibilizou aposta grátis para você que clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no comentário fixado. É isso aí, você não está ouvindo errado não. Na Betfair, você não perde na primeira aposta do dia. Funciona assim, caso você perca a primeira aposta, a Betfair te devolve R$15,00 na primeira aposta durante 40 dias. É isso. Aproveita essa baita oportunidade. Tem muita odd legal lá. O jogo do Brasil, por exemplo, estava pagando 4 para a vitória da seleção e tem super odds que você não pode perder. Faz o seguinte, clica no link que está aqui na descrição ou então no comentário fixado, faz tua conta, deposita via Pix para você jogar e aí é só se divertir. Lembrando, siga o regulamento com responsabilidade e jogue com entretenimento. A aposta é diversão e não investimento. Agora, bora voltar para o vídeo. Talvez eu tenha muito medo. Talvez o medo me transforme nesse cara que eu sou. porque é inadmissível, é horrível. É... Da ânsia de vômito desses jogadores de hoje, vocês estão na sexta posição. Vocês tomaram um pau nas últimas duas Copas do Mundo com o seu Tite, vergonhosamente. Cinco Copas do Mundo sem ganhar. Não vou falar desses caras. Não falo do jogo. Eu não falo. Se quiser outro aí, pode falar. No meu, não vai falar. O jogo é sexta, né? Eu não vou assistir. Não vou. Pronto, não vou assistir. Não quero. Eu vou estar em Boituva. Nós vamos estar no evento lá. Não vou assistir. E vou torcer para perder. Eu torço para perder. E aí, quem é mais para falar disso aí? Eu torço para perder. Vocês podem me odiar. Podem não gostar de mim, vocês jogadores atuais. Podem meter o pau em mim na internet. Vocês do Palmeiras, do Real Madrid, do Flamengo. Vocês que são baba-ovo desses caras. Eu torço contra. Pronto, falei, está acabado. E aí, nação, o que vocês acharam do desempenho da seleção brasileira, hein? Bora começar falando sobre a polêmica do Neymar. Para vocês, ele faz falta na seleção brasileira? Os jornalistas tentam falar que não. Mas vamos combinar que não tem ninguém à altura do Neymar para jogar na seleção brasileira. Até acho que o Rodrigo sempre assume a responsabilidade, não se esconde. O moleque tem uma personalidade diferenciada e sempre que veste a camisa da seleção brasileira tem um bom desempenho. Agora, o que o Neymar faz falta principalmente nessa personalidade, com uma figura muito enorme ali dentro da seleção brasileira? Isso, de fato, faz. E a seleção brasileira, para mim, decepcionou, hein? O Dorival Júnior, eu esperava um pouquinho mais. Até porque você pega a seleção do Equador jogando dentro de casa, o Brasil tinha que amassar. Se não fazer um resultado elástico, pelo menos criar para isso. Ter chances de gols, bola na trave, ter um jogo mais ofensivo, um jogo mais criativo. O Brasil, o futebol, é muito pobre. Jogando contra a seleção equatoriana, que não tem nada de mais. Um dos melhores jogadores da seleção jogou no futebol brasileiro. O Brasil tinha que ter amassado. Mas, na minha visão, técnico brasileiro está ultrapassado. Não consegue ter peças táticas e não consegue, através do seu sistema tático, mudar um jogo. E vocês, o que acharam? Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!